Pais que sofrem com enxaqueca têm 70% de chance de terem filhos suscetíveis à doença. Assim, a gente consegue compreender que existe uma predisposição genética, sim, envolvida na enxaqueca. Agora, será que só essa predisposição genética é o suficiente para que esse filho manifeste a enxaqueca? Não. Muitas vezes, a gente precisa ponderar que o estilo de vida e hábitos saudáveis podem ser suficientes e decisivos na questão da frequência e intensidade dessas crises de enxaqueca. Então, sim, de uma forma geral, a hereditariedade tem um peso importante para o surgimento de crises de enxaqueca. Mas o seu estilo de vida e seus hábitos saudáveis podem falar muito mais alto. Comenta aqui para mim se na sua família tem alguém além de você que sofre com enxaqueca. E aí